Caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal, meu nome é Odair Gutírez e este é o programa Padre Pio. Caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, eu acabo de sair agora da missa do Padre Pio. Foi uma missa que é difícil de escrever. Vocês vão poder ver no canal da Venerável Hora Terceira do Carmo, mas talvez pelas linhas aí da internet passe a graça. A graça pode passar por qualquer lugar. E vocês possam ver o ambiente de graça. Ambiente tão forte que é como o comovedor. Eu em vários momentos tive que me segurar. Então eu rezei por todos, todos. Eu fiz a minha listinha, todos que não puderam estar aqui. Aliás, o Frei Marcelo deu uma bênção espetacular no final para aqueles que não puderam vir, porque vivente. Nós somos uma família e toda a família tem que ser abençoada. Assistam, vale a pena. Ficou muito bonito. Salve Maria! 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 Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Cabeça-me de todos, estamos celebrando hoje esta memória do aconestário de nascimento do Pabllo Pio. Sabemos que o Pabllo Pio é um grande presente de Deus para a Igreja. Deus ama a Igreja com tanta intensidade que, de tempos em tempos, Ele suscita novos santos. Santos que nos abogarão a previar o caminho de Jesus. Todos os santos, inclusive o Pabllo Pio, não tem outro objetivo que não seja nos levar para nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do Pabllo Pio foi gastada toda ela com este objetivo, fazer com que as pessoas descubram o amor de Deus e assim possam dedicar a sua vida a Deus. Assim como o Pabllo Pio dedicou a vida a Deus, é bem verdade que nós não vamos ser igual ao Pabllo Pio. Eu posso parecer um pouco com o Pabllo Pio, mas uma pessoa deleita não poderá viver a vida igual ao Pabllo Pio, porque não mora no Pabllo Pio, não mora no Pabllo, não mora no Pabllo Pio, mas em que podemos imitar a vida igual ao Pabllo Pio? é sobretudo no amor a Deus nosso Senhor. O Padre Adelio tinha um amor tão grande com Deus que ele não faltava forças para resgatar almas. O Padre Adelio era incansável para resgatar almas para Deus. E ele fez, durante todo o seu apostolado, em São João de Doutor, todo o trabalho necessário para que as pessoas se achegassem para Deus. É este o trabalho do Padre Adelio e devia ser este o trabalho de todo o sacerdote. O sacerdote não deve ter outro objetivo na Bíblia que não seja atrair as pessoas para Deus. Se o sacerdote gastar as suas energias com este objetivo, ele estará desempenhando muito bem a sua missão. Nós sabemos que o Padre Adelio é um modelo para quem quer gastar a sua vida com o Padre Adelio, seja leigo, seja sacerdote. Se eu quero gastar a minha vida com o Padre Adelio, basta que eu tenha uma amizade com o Padre Adelio. e pedindo para o Padre Adelio que ele me ajude a estar cada vez mais próximo de Deus. Estar próximo de Deus é querer que Deus me guie, que Deus mostre o que é que eu tenho que fazer. Olha que isso é uma coisa um pouco difícil porque nós muitas vezes queremos ser o guia da nossa própria vida. Eu quero dizer que eu é que decido o que vou fazer e o que não vou fazer, mas para o Padre Adelio vem nos ensinar que nós devemos fazer o que Deus manda. A vida do Padre Adelio cresceu. Desde criança, ele foi chamado por Deus para dedicar-se à vida religiosa. E o Padre Adelio conquistava outra coisa. Ele quis fazer o que Deus queria e ele entrou para o convento dos trados capuchinhos e fez todo aquele caminho que se esperava até chegar a ser um sacerdote. É um sacerdote totalmente especial. Um sacerdote que tinha sede em salvar a alma. O Padre Adelio não foi um padre que ficava em palestras, não foi um padre que ficava viajando para lá e para cá para fazer coisas fora, mas ele foi um padre que gastou a sua vida entre o altar e o confessionário. Não foi uma novidade. O Padre Adelio não quis, como muitos sacerdotes, especialmente no Brasil, que ele ser uma novidade. Ele começa a inventar nota, é a igreja do chapéu, é a igreja do seu filho. O Padre Adelio sempre quis ser a igreja de sempre, não uma nova igreja. Não apresentar uma nova doutrina. A vida do Padre Adelio foi gasta com a doutrina que todos os santos anterior a ele também usaram para renunciar. Ele usou a mesma doutrina de 12 mil anos da santa igreja católica. Ele não veio apresentar uma novidade, um novo modo de seguir a Jesus. Ele veio mostrar que um modo de santos e mais de 500, 600, 700 mil anos atrás, viveram. Aquela mesma vida que aqueles santos vivem, é possível que nós vivamos hoje. Basta que nós queiramos. Se eu quero, eu vou ser um cristão, conforme Deus, nosso Senhor, espera de mim. Agora, se eu não quero, eu posso ter todos os instrumentos necessários ao meu redor. E eu não serei. Então, o Padre Adelio, ele, além de ter os instrumentos, ele queria. O que é que impede que nós dêmos passos no processo espiritual da nossa vida? É porque nós não queremos a passos espiritual. Se nós quisermos, nós damos espaço. Porque Deus nos ajuda e os santos que nós temos em devoção, também nos ajudam. Agora, para que o santo nos ajude com mais eficácia, é preciso que eu procure limitar a vida dos santos. E eu procure limitar as virtudes dos santos. O Padre Adelio não era um homem de muitas palavras. Ele era um homem de muita hora de sangue. Quem dentre nós reza 15 rosais por dia. Não é 15 textos, não. 15 rosais por dia. Então, o Padre Adelio tinha tempo para levar 15 rosais por dia, sem deixar a sua missão sacerdotal de lado. Sobretudo no que se refere à missa e à confissão. Então, se eu quero seguir o Padre Adelio, quero seguir o exemplo de tão grande santo que Deus Nosso Senhor deu para a igreja. Então, mesmo que eu não reza 15 rosais por dia, mas se promete para o método 1. Mas, quase, há pessoas que dizem derrotas de Nosso Senhor, que reza um texto por dia. Padre Adelio, que reza 15 rosais. 15 rosais não são 15 textos. Em Portugal, os portugueses costumam chamar textos de rosais. Na verdade, na grande e maior parte do mundo, tem o que eu chamo textos de rosais. Mas, textos é uma coisa. Textos são 50 com Maria. Rosais são 150. Eles eram isso. Então, Padre Adelio, ele dava 15 rosais por dia. E eu, como devoto do Padre Adelio, quantos, pelo menos, textos por dia, eu vejo. Vale a pena dizer que ele é devoto do Padre Adelio, mas não tem nada que se pareça com ele? A única coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, com relação à denoção ao Padre Adelio, é que o Padre Adelio continua, mesmo que ele é com o corpo, mesmo que ele é santo no céu, o Padre Adelio continua chamando as pessoas para o confessionário. é como se ele estivesse aqui na igreja e ele estivesse ali na próstata, falando com alguém, você já se confessou? Vai se confessar. Você já se confessou? Vai se confessar. O Padre Adelio continua chamando inúmeras pessoas para o confessar. E elas chegam ao confessionário e dizem que ele, inspirado pelo Padre Adelio, vim buscar a misericórdia de Deus. O Padre Adelio não foi um grande confessor, ele continua sendo. Mesmo que ele não está aqui para aprender a confissão, mas devemos estar aqui para inspirar-nos a buscar a misericórdia de Deus, que é desprezada por muitos ricos católicos. Pessoas que dizem que é católica, mas se você perguntar o quanto tempo tem que não se confessa, você fica assustada. Uma pessoa dizia, eu sou, não é católico não, eu sou muito católico. Aí eu já tenho que ir com ele, muito católico, depois não vou lá. Quanto tempo tem que a senhora não vai na missa? Ah, eu vou na missa no mesmo plano. E é muito católico. Quanto tempo tem que você não se confessa? Ah, já perdi as contas dos anos, na última vez que eu me confesse, e diz que é muito católico. Imagina se não fosse muito católico. Acho que se não fosse muito católico, estaria todo mundo nas falsas religiões, com o plano de Deus dos Salsos. E se é muito católico, e não vai à missa, e nem se confessa, imagine se não fosse católico. então, o Padre Pio, ele continua, hoje, chamando inúmeras pessoas para o sacramento da confissão. Muita gente diz, eu assisti o vídeo do Padre Pio, no canal Regina Pio, e me senti chamada por Deus, pelo Padre Pio, para me confessar. E aqui estou para cumprir, e quero fazer uma promessa. De hoje em diante, eu vou ficar um mês sem me confessar. o Padre Pio continua trabalhando pela igreja, o Padre Pio continua trabalhando para Jesus, e ele espera e nós, que dizemos que somos devotos a Deus, passamos também alguma coisa por Jesus. Não passamos como muitas pessoas que só querem tirar de Jesus. Nada da fé oferecer a Jesus, mesmo para o Santo. Nós precisamos oferecer algo a Deus, nosso Senhor. O Padre Pio ofereceu a vida dele toda. O Padre Pio não decidiu ser pago, não decidiu ser cabuxinho quando ele já estava com 50 anos no plano. Ele decidiu ser cabuxinho desde criança. E aí, ele teve que esperar chegar a época que ele pudesse entrar. não pode entrar simbologizados no começo. Mas, o Padre Pio não quis outra coisa na sua vida que não fosse servir e amar a Deus. E o que é que o Padre Pio espera de seus devotos? Que ele sirva e ame o Padre Pio? Não. que ele sirva e ame a Deus. Ah, mas é pecado para o Padre Pio? Não. O Padre Pio está aí no modente dele de uma igreja, não como enfeite, mas para arrastar inúmeras águas para o céu. e se eu sou devoto do Padre Pio eu venho ali atrás do caminho que o Padre Pio está me indicando. eu vou seguir o caminho que ele está dizendo para poder chegar aonde aonde ele chegou. Ele sabe o caminho para chegar ao céu porque se ele pudesse hoje ele não seria santo. Se ele sabe o caminho para o céu nós devemos seguir o caminho que ele nos visitou. E o caminho que ele nos indica é o caminho de amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas é como se eu entrasse no elevador para subir aos céus. Então a receita que o Padre Pio dá para chegar ao céu é colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida e amar a igreja. O Padre Deus amava a igreja. Veja que quando ele ficou alguns anos acho que 30 anos parece proibido de celebrar missa pública ele se revoltou com a igreja também. Ele se submeteu à autoridade da igreja. E aí passou aquele tempo e ele voltou de novo a realizar todos os atos litúrgicos que ele já realizava. Ele não se tornou revoltado contra a igreja. Tem gente que fica revoltada contra a igreja porque um pouquinho foi isso. Basta o Padre reclamar porque a pessoa está usando uma roupa incomposta. Uma roupa que é uma vergonha comparecer diante de viver com aquela roupa e a pessoa já não quer eu mais ser católica. Hoje estou saindo da igreja e nunca mais eu volto aqui. Imagine o Padre sofreu três anos sem poder celebrar a missa pública. Cadê assim os irmãos? Condendar o Padre a celebrar a missa privada é nem a coisa de levar o Padre preso porque a vida do Padre é os sacramentos é gastar-se pelas almas e se o Padre impedir de gastar-se pelas almas ele está sem vida. O Padre viu aguentou três anos para depois voltar a exalar o cheiro de Jesus e atrair gente de todo o mundo. Que nós possamos cariça de nós levá-los pelo exemplo de tão grande santo fazermos a nossa caminhada parecida com a dele e que nós possamos agradecer a Deus que nos deu a graça de conhecer tão grande santo existe muitos santos na igreja desconhecidos que as pessoas não fazem ideia de como aquele santo seguiu Jesus de como aquele santo pôde ajudar muita gente a também seguir Jesus nós fomos agraciados porque tivemos a graça de conhecer o Padre do Rio eu acredito que aqui entre nós há muitos ainda que não conhece a curva o Padre do Filho eu convido a conhecer eu conheci o Padre do Filho não é só ter dado uma olhada na imagem dele e conhecer o Padre do Filho não eu preciso ler sobre o Padre do Filho eu preciso saber o que o Padre do Filho ensinava como foi a vida dele porque quanto mais eu conheço a vida do santo mais eu sou incentivado a imitar suas virtudes quanto menos eu conheço menos eu imito suas virtudes então nós precisamos conhecer como a mão de Deus estava sobre a cadência do Padre do Filho que o Padre do Filho fizesse com que muita gente se convertesse e até hoje ele continua fazendo essa obra para Deus nós possamos carinhos irmãos chegar o fim da nossa vida parecido com a vida deste grande santo nós possamos aproveitar tantos conteúdos do canal que a filha disponibiliza sobre o Padre do Filho para conhecer melhor o Padre do Filho e conhecer melhor o Padre do Filho aumentar o nosso amor por Deus por Nossa Senhora e pela Igreja louvado seja Nosso Senhor e Nosso Senhor e Nosso Senhor a Tchau. 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 Amém. Senhor Adair, um recadinho para os devotos da Associação Regina Fidei. Olha, quem não pôde vir, perdeu uma missa abençoatíssima. Eu não sei explicar qual é a razão da bênção, ou melhor, sem explicar. É a presença do Padre Pio, é uma coisa impressionante. Quem não pôde ver, que eu entendo, uma pessoa que mora no norte do Brasil não vai poder vir aqui a São Paulo. Mas eu queria recomendar que todos aqueles que puderem já façam uma anotaçãozinha na agenda no dia 23 de setembro, que é a festa do Padre Pio. E nós vamos fazer uma festa muito boa, muito grande. E, embora os que não estiveram aqui não puderam sentir ao vivo essas graças, eu tenho certeza que o Padre Pio incluiu todos os filhos protegidos dele nessas graças. São Raízes. Meu nome é Luiza Cristina. A minha devoção começou há muitos anos, eu não sei nem calcular o tempo que aconteceu, mas conhecendo a história, os milagres, a intervenção dele no nosso meio, porque realmente são mais raras. E saber mais do que ele é contemporâneo, não é tão longe, tão distante de nós. Então, assim, me fez desenvolver um grande amor por ele. Confiar, assim, as minhas necessidades nas mãos dele. Acho que ter um santo de devoção, assim, já é uma graça. É como se a gente tivesse realmente um grande amigo para a gente contar e ele interceder por nós junto a Jesus. E, como disse, como ele é muito contemporâneo, muito próximo de nós, então, assim, faz com que a gente sinta mais próximo e a gente faz com que a gente crê que as nossas graças serão atendidas, se for a vontade de Deus, né? Lógico. Meu nome é Ana Paula Manzano de Almeida Expósito. Eu não moro aqui em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Adamantina. Bom, o Padre Pio é um exemplo, né? É um padre estigmatizado, que nos ensina a buscar sempre a Deus, a devoção à Santíssima Virgem Maria e traz paz, né? Estar com a Virgem Maria é paz, é amor, é caridade. Isso tem me ajudado muito. O dia do aniversário do Padre Pio é o mesmo dia do meu aniversário. Então, me trouxe muita alegria, né? Eu tenho o livro do Padre Pio, li a minha biblioteca católica. Estou lendo o livro. É maravilhoso. Já assisti o filme umas três vezes e sempre choro. É muito emocionante. Eu acho que a gente deve divulgar, os devotos devem divulgar a devoção a São Padre Pio e conhecer toda a história da vida dele e o que isso traz de bom para os dias de hoje. É muito importante. Meu nome é Lilia, São País de Meireles. Sou filha protegida do Padre Pio há mais ou menos quase um ano. E tenho 53 anos. E vim aqui conhecer como é que é uma verdadeira missa do Padre Pio. Como é que a devoção, como é que o São Padre Pio tem ajudado esse pai? Bom, eu vou dizer das minhas palavras. Eu peço para ele sempre me dar uns tapas na cara quando eu preciso. Porque quando um fiel dele uma vez não estava fazendo as coisas certas, o Padre Pio bateu nele. E às vezes eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Então eu falo, Padre Pio, quando você vê eu fazendo coisa errada, me dá uns tapas para eu poder ir para o caminho certo. Que eu acho que quando a gente erra, a gente nem sempre sabe o certo e o errado. E o Senhor vai me botar no certo. Olha, Padre Pio é o padre da nossa época. Não é um padre tão antigo. E ele teve todos os estigmas de Jesus, inclusive no coração. Então ele sofreu muito. Ele apanhava todas as noites. Ele brigava todas as noites com o demônio, que é o que eu sei. E ele fez tudo isso para ajudar a gente. Ficava 16 horas por dia fazendo confissão para salvar as almas. Eu acredito que um padre que fez isso pelos seus fiéis, é um padre que merece muito nosso carinho. E quem se apegar ao Padre Pio, eu garanto, você não fica desampado. Aí, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide Brasil e Portugal. Esse compacto das partes mais interessantes. É meio difícil escolher as partes mais interessantes. Eu praticamente tive que escolher as partes que se conseguiu gravar, ou que se conseguiu fotografar, etc. Para que vocês possam, aqueles que não puderam ver, que pudessem ter uma ideia do que foi essa maravilha. Essa maravilha de bênçãos. Essa ocasião de bênçãos da festa do nosso querido São Pio de Petrochino. Eu termino essa gravação. Vamos terminar com a Ave Maria por todos aqueles que assistiram, por todos aqueles também que não puderam vir à missa, que tiveram algum impedimento de vir à missa, por todos aqueles que estavam presentes. Viu? 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 pode testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído a intervenção divina do Padre Pio esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas 30 reais equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição e favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sobre o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do grande santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias a luz o impeçam de receber essas bênçãos faça sua doação agora e abra as portas para o fluxo contínuo de graças e proteção cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sobre sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual junte-se a nós nesta família de fé e transformação agradeço desde já por sua generosidade e confiança E aí o o Amém.